Olá, que tal quatro opções de jantar saudáveis? Pois é, jantar é uma encrenca, né? Ah, doutora, almoço, pode contar que eu vou fazer tudo direitinho. Ah, mas jantar, preparar jantar, chegar em casa, pois é. Mas se eu perguntar pra você, como era na época da sua avó, ou talvez até da sua bisavó, era jantar ou lanche? Imagina, doutora, lanche? Nunca? Sempre jantar. Exato, por quê? Lembre-se que é comida de verdade que tem nutriente, que formam as nossas células, aqueles 50 milhões de células que você troca todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, e elas precisam de 44 nutrientes diferentes para formarem e você precisa sustentar aquelas outras trilhões de células que continuam o seu corpo funcionando. Não vai ser aquele lanchinho assim, ah, mas doutora, é um lanche saudável? É um pão light integral, é peito de peru light, o queijo é zero gordura, um branco bem sequinho, e pra beber é uma coca, mas é light. É esse o tipo de jantar que você tá oferecendo pro seu organismo? Por que que será que ele tá devolvendo também pra você tanto cansaço, tantas alergias, noites mal dormidas? O que nós oferecemos pro nosso corpo e, portanto, pras nossas bactérias intestinais é exatamente o que você vai receber de volta. Ou saúde, ou não. Vamos dar uma olhadinha como é que estão esses hábitos? Tenho umas dicas muito boas e selecionei quatro possibilidades. Por quê? Porque cada um desses ingredientes tem alguma coisa que vai favorecer a sua noite de sono, digamos assim, melhorar ainda mais a restauração do seu corpo, que é isso que acontece quando você tá dormindo. Já viu quando a gente não dorme bem uma noite, como parece que no dia seguinte tá tudo e tudo cansado? Exato! Porque é através de uma boa noite de sono restauradora que a produção de melatonina é feita e cai na corrente sanguínea e simplesmente varre todo o seu corpo de tudo aquilo que nós estragamos durante o dia. Mas eu preciso de matéria-prima. Eu preciso oferecer pro meu corpo com o que trabalhar. Não adianta fazer uma faxina sem os produtos e os instrumentos adequados. Vamos lá? Pra começar, o ideal é que você durma à noite e não fique acordando. Porque aquela possibilidade de acordar é uma possibilidade pra você ir ao safá. É uma possibilidade pra você ir assaltar a geladeira. Então, pessoas que têm problema de aquele pescoço curto, que têm uma dificuldade pra respirar durante a noite, que têm a famosa apneia do sono, apenas usando aquele CEPAP, elas emagrecem 10 quilos em média. Por quê? Porque elas não acordam mais no meio da noite para assaltar a geladeira. Mas é por isso que eu preciso de alimentos que me auxiliem a ter uma boa noite de sono. Então, pra começar, jante cedo. Pois é. Ai, doutora, mas eu trabalho, vou pra faculdade, chego 11 horas. 11 horas? Se você for comer às 11 da noite, primeiro lugar, lembra de como que foi a evolução do ser humano. Como é que era lá na época do Homem das Cavernas? No escuro, ele ficava dentro da caverna e já tinha feito a sua refeição. Então, é melhor, se você estuda, por exemplo, ou trabalha, fazer a sua última refeição mais copiosa, porém, ainda em torno de 18 horas, 19 no máximo. Porque nós temos um relógio dentro do nosso organismo que, independente da minha vontade, ele vai continuar funcionando. É que nem um relógio que você tem na parede. Você pode pedir pra ele parar, mas ele vai continuar. E aí, esse relógio interior é a mesma coisa. Então, à noite, é hora de vários hormônios serem silenciados para que outros, que inclusive nos emagrecem, serem colocados à disposição. O famoso hormônio do crescimento, aonde que ele está? Com o passar do tempo, ele diminui, mas é ou com exercício físico, ou numa boa noite de sono restauradora que você coloca esse hormônio do crescimento para servir. E por isso que a gente fala, na hora que você pensa em... A Brotolândia é divertida quando chega no consultório. Tia, quer ficar tanquinho. Aí eu falo assim, então nós vamos negociar. Ou balada, ou músculos. Como assim? Porque o seu músculo cresce quando você está dormindo. Porque, dentre outras coisas, você tem todos esses hormônios envolvidos, tá? Então, uma das coisas assim super importantes é você lembrar que vamos afastar esse assunto de lanche. É comida. E a gente precisa ter uma organização para conseguir colocar em prática. Você não tem uma agenda organizada para trabalhar? Para ir ao médico, para os seus compromissos pessoais? Por que você não tem essa mesma agenda para a sua alimentação? É, pensa nisso. Ter um cardápio, uma semana de antecedência com tudo pré-preparado. Assim, fácil de você chegar e já está com aquele alimento às mãos. Então, o grande problema é não produzimos insulina à noite. Porque insulina, gente, é um hormônio que é para pegar a glicose do que você comeu e tirar da circulação sanguínea e colocar dentro da célula para te dar energia para a luta-fuga. À noite você vai lutar e fugir? Você vai dormir. Então, o que a natureza sábia fez? Para que insulina à noite? Porque eu não preciso estar comendo e toda hora colocando glicose na minha corrente sanguínea. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, toda vez que a gente come e vai forçar a produção de insulina, você está indo contra a natureza do seu organismo e isso sempre tem uma consequência. Bom, vamos deixar alguns alimentos assim facílimos, facílimos à mão. Primeira coisa, que tal sempre um azeite de oliva extra virgem, primeira prensa a frio e a acidez igual ou menor que 0,5%. Um detalhe importante, não existe azeite para cozinhar e azeite para cor na salada. É o mesmo azeite para os dois. Porque o azeite tem tanta coisa boa que mesmo aquecido, ele mantém e preserva. Então, vai cozinhar sim com azeite bom, exatamente. Então, é o mesmo azeite. E é assim, é a minha gordura de eleição para tudo, tá? Em primeiro lugar, azeite. Bom, depois do azeite, porque você sabe que além de tudo o azeite é tão maravilhoso que ainda tem uma coisa chamada fitomelatonina. Eu sempre peço no jantar para a sobremesa ser pelo menos um ou dois kiwis. Porque kiwis tem o quê? Fitomelatonina. Melatonina é justamente aquela substância maravilhosa que o seu corpo produz quando você está dormindo em quarto escuro, bem cedo, e você teve serotonina que foi formada dentro do seu cérebro, porque serotonina do intestino não atravessa a barreira hematoencefálica. você precisa do triptofano que vem da comida, atravessar, ser absorvido para dentro do cérebro formar a serotonina cerebral. E essa belezinha, além de nos deixar maravilhosas, com bom humor, tudo está lindo, ela se transforma na melatonina quando você dorme. Então, melatonina, ela tem tudo a ver com a luz que incinde nos seus olhos. Então, nada de tablet, celular, na cama, tá? Procura fazer do seu quarto um lugar para você ir dormir. Bom, deixa eu continuar aqui, que se não, e tanta informação que eu quero passar que eu acabo me perdendo. Bom, então, essa fitomelatonina tem exatamente essa função e ela só é produzida à noite. Então, caso você conheça alguém que tem turno trocado, porque, afinal de contas, tem um tal de um valor a mais, gente, aquilo é um valor pela insalubridade que é trabalhar no horário trocado. Então, cuidado, às vezes a pessoa está querendo um salário melhor, mas, querida, os artigos mostram depois de um ano que você não dorme de noite, dorme de dia e não produz melatonina, vai lá que você já está começando com um diabetes. E cinco anos depois, câncer. Horrível, né? Pois é. Então, essas pessoas são aquelas que realmente precisam da suplementação de melatonina. Mas é o que eu falo, garante-se ter uma melatonina tão boa quanto sempre o corpo produz algo que é muito melhor do que uma molécula da farmácia. Então, uma coisa que eu adoro porque no jantar realmente as pessoas ficam assim, ai meu Deus, eu não quero cozinhar ou coisa que vale, depende do dia que você teve. Mas se você deixar organizadinho assim, abacate. Sempre tenha um abacate maduro. Deixa na geladeira se ele estiver começando a querer ficar maduro demais e deixa um sempre na fruteira pra você lembrar dele porque aquilo que a gente olha a gente lembra. Gente, pega um abacate, mete a colher, tira, tenha sempre tomatinhos orgânicos ali à mão, pica, tira a semente, pica e uma cebola, coisa que você pica na hora, tá? O que você faz na hora. O que você está tendo ali? Um guacamole. Ah, mas eu não posso comer com um pão? Não. Você vai comer como se fosse uma salada normal. E aí, aquele abacate pode estar fazendo as vezes de uma, como nós chamamos, uma maionese de abacate. Eu tenho uma receita excelente que eu até tô me lembrando dela agora e eu vou colocar pra vocês que é da uma maionese que eu fiz de sardinha com abacate. é simplesmente o abacate batido com a sardinha e você serve ou você pode ter na sua casa, por exemplo, sempre você tenha uma, aí isso pode ser de plástico, você tem um cesto com todas as folhas que você já comprou, já higienizou, lembrando que higienização não é mais com cloro, tem que ser com água oxigenada e vinagre de álcool, né? Depois vocês vão ver aí um videozinho pra ir lá assistir e deixe nessa nesse cesto. É a única coisa de plástico que eu gosto e é aquele que tem tampa e faz plique-plique. Aí você vai pôr, depois você foi à feira, higienizou tudo, você coloca um papel toalha e aí você faz a carreirinha da alface, carreirinha da endívia, a carreirinha do agrião. Gente, se você seca direitinho, você tem salada fresca uma semana. O que estraga o alimento é a água. Então, quanto mais sequinho e você tem aquelas turbinas, né, que a gente coloca pra secar, que são fantásticas, o alimento sai assim todo enxuto. E você tem durante uma semana folhas pra você comer inclusive no jantar porque nós aqui no Brasil temos um verão bem extenso. E o que que você pode ter ali? Aquela endívia. A endívia é como se fosse aquela canoinha que em vez de pão você vai pegar aquela maionese de abacate e tá pronto o seu jantar. Você tem ali a proteína, você tem a gordura e você tem o carboidrato. Você pode fazer a mesma coisa com o abacate naquele guacamole e você coloca ali nas barquinhas no caso. Uma outra coisa que funciona bem às vezes a endívia é um pouquinho cara ela é um pouquinho cara depende da região uma coisa que funciona super bem é a alface americana mas aquele miolinho que ele é mais durinho então você separa principalmente essas para esse tipo de sanduíche vai e organiza o restante para a sua salada e por que que eu gosto tanto do abacate o abacate ele tem uma gordura que é hiper do bem e tem uma coisa chamada beta-cistosterol que simplesmente modula cortisol então que é coisa melhor para dormir modulando cortisol porque cortisol tem que estar baixo à noite é quando você desperta que o por que você desperta porque o cortisol chegou e falou vamos começar o dia e é por isso que é muito bom quando você acorda vai para a janela e abre os olhos e olha o céu claro não vai olhar para o sol o fato de você olhar para o céu claro vai ter a luz dos seus olhos falando para o seu cérebro é hora de acordar cortisol vai ser produzido para fazer o que para a vida né porque enfim cortisol é vida também né das proteínas ou eu gosto dos peixes à noite porque são mais fácil digestão ou ovos então você tem aí a minha receita da minha super omelete que a gente coloca depois numa forma em banho-maria com espinafre ou brócolis porque aí quando você for fazer alguma coisa com esses alimentos reserva um punhado o que é um punhado? um punhado é o que cabe na sua mão uma pitada o que é? é o que cabe no seu dedo então você vai pegar um punhado de brócolis depois que você fizer todo aquele processo de cozinhar no vapor colocar no gelo para parar a cocção a partir do momento que ele está já resfriado você pode colocar na geladeira ele já não tem problema nenhum e ele vai ficar de reserva para você incrementar alguma coisa vamos supor ai a pior hipótese eu sempre tenho então um macarrão sem glúten e ultimamente eu descobri o fuzile que é uma benção então você pode ter isso e fazer o que? pega lá o seu brócolis que está congelado e já põe rapidinho para receber um vaporzinho uma salminha para ele ficar quente um fio de azeite você não precisa de molho de tomate molho branco queijo não um fio de azeite que tem fitomelatonina aquele brócolis aquele brócolis maravilhoso que seu fígado vai dizer obrigada lembrando que metabolismo de fígado é noturno então quando você come aquela família das brássicas quais são? couve que você já tomou no seu suco de couve farmácia de manhã mas o brócolis couve e flor nós temos também não é muito hábito aqui no Brasil mas também em compensação você não precisa comer muito porque aquilo é uma bomba atômica de coisa boa para o fígado é aquela couve de bruxelas aquela coisa pequenininha parece um repolhinho minúsculo coma três aquilo já equivale a muita coisa boa e o seu fígado vai agradecer porque é justamente a noite que ele vai fazer o que? pegar todas aquelas impurezas que respiramos que comemos que produzimos porque a gente também tem um lixo metabólico que tem que ser eliminado então o fígado é o nosso grande parceiro nessa hora e uma boa dica eu falei do bacamole por conta do tomate porque o tomate para quem não tem dor articular porque para as pessoas com dores articulares o tomate faz parte daquela família das solenáceas que podem dar dores articulares então a nossa automática eu falei que podia comer cru o restante a noite mas a noite sim 18, 19 horas é a hora de você deixar o seu organismo descansar então em vez de comer alimentos crus coma alimentos cozidos isso é muito interessante que você está facilitando a sua digestão está digamos assim dando um descanso para o seu organismo e lembre de mastigar 30 vezes tá é melhor você sempre estar optando por essa situação então olha temos o guacamole a nossa deliciosa maionese de sardinha gente ela fez um sucesso eu dei numa época no meu programa mais saúde para o natal outra coisa que você pode fazer tenha sempre batata em casa se você tem dor articular todas as batatas ok menos a inglesa a inglesa faz parte do tomate daquela família que pode dar dor articular então você tenha sempre batata em casa e você vai dizer assim mas pode usar microondas sim eu eu fui abordada assim num programa ao vivo com a apresentadora falando ah doutora aproveitando que a senhora está falando disso microondas pois é eu fiquei numa saia justa danada porque programa ao vivo eu falei ó como eu gosto de trazer os últimos artigos científicos para as minhas pautas deixa eu ver se saiu alguma novidade na próxima vez que eu vier aqui no seu programa nós falamos gente eu fiquei dois meses atormentando todos os meus amigos lá fora cientistas e todos falaram para mim e dizem ela não tem nada não tem um artigo científico que fale mal de microondas não tem todos os malefícios que um nutriente passa pelo aquecimento quando isso ocorre seja no microondas na frigideira no forno é a mesma coisa então eu fiz as pazes com o microondas e o que você vai fazer você coloca uma batata com casca tá quatro minutinhos quatro ok tá desligou cuidado põe a luva porque o pires vai ficar quente até você coloca em cima da sua tábua de enfim aquelas tábuas que a gente usa para fazer os cortes né e aí você vai fazer aquela famosa batata ao murro por isso que chama batata ao murro porque depois ela pronta lá em Portugal eles dão murro na batata e aí ela vai abrir taca azeite nela então olha só se você tem a única hora que eu digo que sardinha lata e olhe lá é nessa hora ter uma na dispensa ajuda porque meu Deus o que que eu vou fazer vamos pedir uma pizza não peraí dois minutos você vai para a cozinha põe as batatas no microondas pega aquelas folhinhas que já estão lavadas maravilhosas faz aquele molho que eu já ensinei divino né com azeite com aceito malsâmico com meio dentinho de alho picado e faz aquele molho que você mexe e serve a salada temperada aquele negócio de pôr assim em cima você nunca tempera direito aqui em casa a gente sempre serve a salada já temperada e aí você tem um carboidrato a batata você tem a proteína que pode ser até aquela 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 maionese de sardinha que por acaso já está pronta se não você pega a bendita na lata de sardinha você abre no óleo tá e faz lá sua saladinha e põe no prato ó que lindo você fez um jantar em dois minutos jantar proteína que tem ômega 3 uma batata gente batata inglesa ou outras no caso elas tem muito mais fibra e dão saciedade enfim entre um carboidrato da natureza pronto e um que você vai comprar no supermercado um cereal um arroz e uma raiz a raiz está mais perto da natureza então bom salada também você pode à noite se você não quiser comer a a o kiwi como sobremesa que tem umas pessoas que até ficam assim você pode misturar fruta na salada então você já põe esse kiwi no meio da salada e a minha omelete gente olha eu dei muito mais de quatro opções lembre que seu corpo é feito de células que só entendem nutrientes que vem da comida de verdade então você quer ser feliz quer ter uma boa saúde uma linda noite de sono para ser uma pessoa assim para acordar no dia seguinte bem disposta e botar tudo em ordem e todo mundo perguntar meu Deus que disposição pois é alimente-se melhor e viva melhor inclusive muito em breve vai acontecer o meu primeiro evento online em que você vai descobrir em quatro aulas como fazer da sua cozinha uma farmácia natural o link para o seu convite gratuito está aqui na descrição a descrição